Praia do canto do forte aqui ó, uma pra vocês, o movimento como é que tá hoje Aqui ó, o canto do forte Praia do Boqueirão Pra vocês conhecerem aí, mostrando hoje todas as praias Forte Solemar Aqui é a Praia do Boqueirão Aqui é a Praia do Guilhermina Vou dar um giro pra vocês aqui ó Não sei se eu conheço o local A Praia do Guilhermina aqui Praia do Guilhermina aqui Praia do Guilhermina Praia da aviação Vamos lá. Praia do Tupi. Dá um giro aqui. Dá um giro. Dá um giro. Aqui a noite tem feirinha de sexta a domingo. Nessa rua. Trabalhadores aí do... Prefeitura. Que é um convivê... Oceano. Praia da Vila Mirim. Aqui é o quartel do Corpo de Bombeiro. Onde ficou a águia. Pra quem não sabe... A prefeitura também é logo aqui perto. Hospital ali, ó. Casa de saúde. Aqui não é muito movimentado não. Aqui meio devagar. Aqui é Vila Mirim. Vila Mirim. Praia do Maracanã. Não é Maracanã do Rio de Janeiro não, hein. Maracanã de Praia Grande. E aí... provinha Maracanã Praia do Vila Caixara Praia do Real Fazendo um fiosque ali, restaurante Parado Logo eles começam e terminam E a Praia do Real Pra vocês aí Praia do Flórida Praia do Flórida Praia do Flórida Aqui a Praia de Solemar Aqui a Areia da Pré mais curta Não é igual lá o Boquerão Termina Forte O movimento também aqui é meio Meio devagar também Pouco movimento Temporada tem mais pessoas Mas com a temporada é assim Vazio Bem tranquilo aqui Olha o Mara como é que tá O tempo tava bom Tá dando uma mudada E aqui é o Solemar Arrabe E aí E aí E aí